Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhores São Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar a pronúncia de algumas palavras que contém as letras CC. Let's get started! Nas palavras que veremos agora, a combinação CC tem som de KS, X. Repita as frases em inglês. É acessível? Is it accessible? Eles aceitaram o convite dela. They accepted her invitation. Ela tem um sotaque britânico. She has a British accent. Isso parece um pouco excêntrico. This sounds a little eccentric. Aqueles homens vendem acessórios caros para mulheres. Those men sell expensive accessories for women. Eu te desejo sucesso. I wish you success. Eu tenho certeza de que ela terá sucesso. I am sure that she will succeed. Temos trabalhado em uma nova vacina. We've been working on a new vaccine. Isso foi um acidente. That was an accident. O cossix é um osso triangular pequeno. The cossix is a small triangular bone. Bravo! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast Melhor de São Inglês. Thanks for watching! Practice every day! And until next time!